E aí minha gente lá do lado de lá daquela ilha é aonde eu e a Isa vão fazer a pescaria né Isa vamos lá então Isa vamos então vamos para ver se chegamos no nosso ponto de pesca que não está fácil E aí minha gente a Isa disse que tá suando chegou a tirar até o chapéu né Isa fazer um coque para botar em cima Oh Isa hein se ajeitando a Isa como eu falei para vocês nós tava do lado de lá daquela ilhazinha ali né Isa e agora nós vamos fazer nossa pescaria aqui na frente aqui nessa sombrinha gostosa aí né Isa vamos pegar o frito vamos pegar o frito né Isa tu tem uma minhoquinha viva um pedacinho de piava né Isa tu tem até o passaguá se for preciso usar né pega o passaguá é pega o passaguá Oh Isa mas antes de nós começar a pescar né Isa eu de chapéu novo tu de chapéu velho nós temos que se agradecer a todos que estão com nós no JBR Pescarias né Isa deixa o like e ativa o sininho é mas você novo aí que tá chegando aí seja bem vindo né Isa se inscreva no canal né é como a Isa disse aciona o sininho Isa é ativa o sininho é e você que tá com nós há mais tempo nós agradecemos também né Isa sim aquele abraço para todo mundo e que Deus abençoe grandemente a vida de todos né Isa é e vamos pescar né Isa vamos pegar o bruto uuuuuh tá vai passando a roupa muito aí o ovozinho também então nós vamos começar a pescar né Isa e vamos fazer muito barulho que coisa linda né Isa esse aqui é só nós botar no barulho que coisa linda né Isa esse aqui é só nós botar no barulho no barulho olha aí o tamanhão galera oi Isa oi 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 nossa Isa que baita Isa, tu conseguiu pegar sozinha né ô Isa, levanta ele pra não ver o tamanhão desse bruto aí nossa, que tilapão né Isa o pai vai botar no balde já, já vou aí só um minutinho olha aí, o pai tirou o anzol uuuh 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 ueuh uuuh eu disse pra Isa que era pequena sumido né Isa? É, demorou o bigode, mas ele apareceu. E vai para o bigode né Isa? Oh Isa, vamos tirar esse bigode aqui. Olha aí, JBR pegou um tilapão. Tem aqui um tilapão, está bonita. A Isa pegou o bigode né Isa? E o pai é tilapão. Ah, mas a Isa também já pegou tilapia hoje né? Pô Isabela, hein? Nossa, já temos um frito no barro de Isa. Vai, vai, vai puxa. Vai trair lotinha galera, deixa que o pai pegue essa aqui. Ah Isa, o pai vai só mostrar para eles, mas essa aqui é pequena né? Olha aí galera. Isso aí vai para as vidas. Essa aqui vai crescer Diz? É. Vai crescer aí. Uh! Oh, que é isso? Era gigante. Ai, vai ligar. Era grande, era grande. Olha, olha o que o pai arrancou né? Nossa, essa já é uma trairota maior galera. Olha aí ó, talvez podia ser até ela Isa que tu perdeu. É verdade. Ah, olha aí. Que trairota bonita galera. Essa já vai para o balde. Essa já vai para o balde. Olha aí. Olha aí o que que tu pegou aquela que estava incomodando tu Isa. Minha piavinha. Minha piavinha. Agora essa piavinha aqui nós vamos botar ela aqui para isca isso. É. Olha aí. Ih, tala larga igual o nanado disse. A tala larga. É. Uh! Vamos botar aqui para fazer isca isso. Deixa ela aqui de isca. Opa Isa, olha o meu. Olha o meu pai galera. Ó, puxadinha boa. Olha aí, que corrida bonita. Pegou. Olha quanta trairota é. Quanta trairota desse tamanho minha gente. Os trairós querem nós. Querem atacar né Isa. É. Nós já temos uma maiorzinha do que essa no balde né Isa. É. Então vamos pegar as grandonas. Olha lá, está beliscando também velho. É trairota. Tem uma filhota nisso aqui ó. Era uma filhotinha. Ela tem sorte que nós temos uma maior no balde né Isa. Não gosta da Isa, viu? O pai pegou uma filhotinha mas a Isa pegou uma grandona até se assustou. Vai lá mostrar mais perto. Vai. Vai. Levanta. Levanta. Levanta ela. Olha aí que bruta né Isa. É. Bruta. Ai. Olha aqui pro pai. Olha o Isa hein. O pai com a filhotinha mas tu com as grandes. Olha Isa que preta hein. Opa. Olha o mar aí. Olha o mar aí. Olha o mar aí. Está no bar de galera. Ih está no bar de não é Isa. ộn. É. Segura aqui a minha. Ahem. Olha isso outra trairotinha mas quanta trairotinha é Isa! Pega pega pai. Pera aí pericão. Pera aí. Pera aí pericão. Pera ai. Pera aí. O. Oh. para a água galera, isso eu disse, pega pai, mas não deu tempo para o pai pegar nisso. É, mas se tem traíra e tilapão, tem. Nossa, tem gente, ó. Ô, nós dois juntos. Ô, tá traírotinha aí. Ai, traíra é. O que você pensou que era isso? Não sei, eu achei que era uma pinhada, pegaram a leve. Ah. Olha aí, essa aqui é da dentuça, galera, mas ela ainda vai crescer muito, né? É. Vamos soltar então? Vamos. Aí. Opa. Opa, pegou, puxou, levou. Ah, mas é uma puxada linda que essas traíra estão dando, né Isa? É. Até pensei que era uma giganta. Mas a funda é a coisa mais linda. É, linda, né? A puxada da traíra é linda. Olha o rabo dela, que bonito, parece até uma... Ó, e é um peixe bonito, né Isa? É, né? Vamos soltar porque essa aqui, ó, vai querer dar uma dentadinha em mim, minha gente. Aham. Aham. Vai para a água de volta, né? É. Mas se vier uma grande, ela vai para o balde, né Isa? É. Igual que ela chebe ali. Sim, já vai para o balde. Olha lá o peixão que tem lá. Mais uma trairota, minha gente. Mas é trairinha, pequena que tem, né Isa? É. Nossa, deve ter cada uma giganta aí dentro, hein? Uhum. Uhum. Opa. Pegou? Puxou? Agora já é uma puxada diferente. Uhum. Uhum. Ó, Femi. É que é uma piava aí. Olha aí. Aham. É que é uma piava aí. Uhum. Mas aqui eu vi que era uma puxada diferente. Oi. Uhum. Brava? É. Está perigosa. Está brava essa aqui, né Isa? É. Aham. Uhum. Uhum. Um bigodinho, Isa. É. É. Tu pegou o bigodão, Isa. Uhum. 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 Tu pegou o bigodinho. É. Mas é um bigodinho bonito ainda. Sabia? Uhum. Olha aí. Que bigodinho bonito. Mas nós temos com um bigode grande no balde que a Isa pegou, né Isa? Uhum. Nós temos com um grandão. Vamos deixar o pequeno crescer, né Isa? Uhum. Uhum. A Isa está fazendo um lanchinho, galera. Então, minha gente, nós estamos indo para casa e acabamos com as minhocas, né Isa? Acabamos com as minhocas. Lá está dando uma beliscadinha porque está na piava, né Isa? É. Mas o fruto foi bom que nós pegamos, né Isa? É. Pegamos chulápia, bigode. Pegamos um pouco de tudo, né Isa? E traíra foi eu. Umas quantas, né Isa? É. Mas nós queremos agradecer a cada um que está com nós no JBR, né Isa? Quem está chegando aí seja bem-vindo, né Isa? Sim. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos, né Isa? Uhum. Porque se nós temos aqui é só porque Deus é que tem nos abençoado, né Isa? Um abraço e deixa o like. Um abraço aí, ó. A Isa está mandando um abraço para vocês. Deixa o like, compartilhe e vamos ver o peixe. É. Eu vou só tirar esse anzolzinho aqui, minha gente. Vai que daqui a pouco engata um tubarão aí, né Isa? É. Vamos torcer para pegar aquela outra lá outro dia, né galera? Tem um peixe grandão aí dentro. Minha gente, a Isa está com vontade de pegar, mas na próxima ela pega, galera. E vamos ver o peixe então, galera. Vamos. A Isa pegou uma piava da tala larga, bota na latinha ali, Isa. Ah, tem umas funigas ali. Mas bota. Bota dentro dessa latinha aqui, ó. Bota pro pai. Vai. Bota aí na latinha. E... Vamos ver aqui o peixe que está dentro da aguinha, né Isa? Olha aí, ó. Que peixarada, Isa, que nós pegamos. Traíra, bigode... Não vai botar o dedo ali, hein? Vai dar uma bocada, hein? Sim. Vamos tirar a água para ver o peixe então, galera. E o frito está aí, Isa. Traíra, que o pai pegou. O bigode que tu pegou. E as tilápias que nós pegamos juntos, né Isa? É. Vamos botar aqui na graminha, aqui no planinho, para vocês verem, minha gente. Aqui, ó. Olha aí, ó. Ó, mas deu um frito legal, né Isa? Uhum. Isso que soltei um monte, né Isa? E... Fui, galera. Traíra, bigode e tilápia.